Bom, vou fazer a apresentação do Playstation 2 que eu estou vendendo, ele acompanha o controle original, mais o cabo LED, mais o cabo de energia, assim como dois memory cards de 8 MB cada um. Bom, o defeito que ele tem, eu não sei dizer ao certo qual é, mas acredito que seja ou no canhão de leitura ou no chip de destravamento. É um dos dois, porque às vezes ele consegue ler o DVD, às vezes ele não consegue, e vou fazer uma demonstração aqui. Bom, primeiramente eu vou ligar o aparelho. Funcionar ele está funcionando, só que às vezes ele não consegue ler o DVD. Bom, está aí. Vou fazer o teste aqui, para verificar a leitura do memory card. Está aí, o memory card ele está lendo normalmente, não tem nenhum dado gravado nele. E agora eu vou inserir um DVD de filme, para vocês verem. Bom, como eu disse, às vezes ele consegue ler, às vezes ele não consegue. Lembrando que o videogame acompanha o controle, dois memory cards. Essa caixinha de proteção para memory card, o cabo AV, o cabo de energia. E está aí, ele conseguiu ler o DVD de filme. Ele está bem conservado. O único problema é esse que eu acabei de dizer. Que às vezes ele consegue ler, às vezes ele não lê o DVD. Vou passar para frente aqui. Vou passar de novo. Bom, está aí. Agora eu vou fazer o teste, colocando um jogo. Para ver se ele vai ler ou não. Eu vou colocar aqui o jogo, NBA Live 2004. Aparentemente ele conseguiu ler. Aparentemente ele conseguiu ler. Ele está carregando o jogo. Lembrando que ele acompanha o controle. O cabo AV, o cabo de energia original. E mais dois memory cards. E essa caixa de proteção para o memory card. Vou montar e vou fazer uma breve demonstração do jogo. Para ver que realmente está funcionando. Nicaea, ele está na esforço. Se está na ropa, ele está na ropa. Se está na ropa. Se está na ropa. Vai por você. Bom, tá aí, esse é o Playstation 2 que eu estou vendendo Ele acompanha o controle, o cabo AV, o cabo de energia Mais dois memory cards E a case de proteção dos memory cards E o defeito que ele apresenta é aquele, como eu já falei Na leitura do DVD ou de filme ou de jogo Eu não sei dizer ao certo qual é, mas provavelmente ou é no canhão de leitura Ou no chip de estravamento Mas agora, por exemplo, eu consegui colocá-la para funcionar Eu vou fazer um arremesso só para demonstrar Vou arremessar aqui do fundo Eu vou dar um arremesso só para você Eu quero que a gente tenha a honra